E aí galera, bem-vindo que você vai ver hoje mais um vídeo de Pokémon, galera, e passou uma propaganda no meio da minha tela, seguinte galera, Pokémon Showdown, que é o seguinte, é um site que você batalha com outros amigos e nesse modo de jogo eu escolhi meu time favorito, é a equipe de Pokémon que eu mais gosto e o Alvinho escolheu a dele, e o Alvinho é um mestre Pokémon. Eu ganhar não é aquelas coisas de chance 100%, e Alvinho também é bom, mas vamos lá Alvinho. Vai começar, já tem. Vamos lá galera, escolhe o Pokémon pra liderar o time, deixa eu escolher aqui, vai ser isso aqui. Beleza, escolhi. Bora lá galera. Eita! Senhora! Começamos, galera, começamos. Beleza. Ahn... 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 Ahn vai, o Alvinho vai ganhar o primeiro hit, porque esse Pokémon do Alvinho é muito forte. Ahn... Teranter, Rock Dark... Não, não vai usar, não vai usar, não vai usar, vamos ficar sem usar a fraqueza. Mas é o que? Não vai usar a fraqueza, tipo, usar o wiki, sabe? Não, eu tô avisando na regra, tô avisando na regra. Tô avisando. Fico nervoso. Beleza. Mega, sabia. Pim, 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 pim. Ahn, aquela sonatura, boa, 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 jogou bem, jogou bem. Boa, não foi nada. Vamos lá. É fácil ter curado. Porque eu não sei qual golpe é forte contra água e gelo. E esse Pokémon do Alvinho, certeza que ele é forte contra o que eu tô pensando. Que natura felona, meu Deus. Meu Deus, você não veio fazer... Você não criou a Rock Bar no seu time, não. Só vim pra isso. Infelizmente ele não durou muito, não. O cara pega um Ganger, que é o Pokémon mais OP do planeta Terra. Ele vai lá e faz um Ganger suicida. Segura esse suicida, suicida. Vamos lá. Pim, pim. Galera, está na hora, vocês já conhecem, né? Obrigado! Minha vez, pum. Pim. Ok, um Taranta. Ok, vamos ver se aqui vai ser efetivo com ele ou não. Nossa, um ataque meu é banido. Ok, não foi. Ah, eu não sabia, hein. Um ataque meu tá banido por os Ubers. Fica um ataque a menos. Chateado, você sabe. Pega seu irmão aí. Bem chateado. Ele usa o Super Bowl. Ok, 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 ok. Vamos lá, galera. Tá bom, tá bom. Tá dois a um. Tá naquele esquema. Swam apertão. Jotinha mandou bem pra botar um Swam Apert no time. Swam apertão. A chance da save aqui, sabe? Pegar um save. Por que não? Ó, Vinho, tá zoando. Morde, morde, morde. Ui. Agora que você podia ter acertado, hein, Jotinha. Por que ele errou duas vezes? É alguma nature? Ou foi a chance? Foi chance, 80%. Boa, Taironica. Agora começa o tapê, né? Agora começa o tapêlão. Ritrigum. É, não tá indo, galera. Não tá indo. Galera, não tá indo bem. Cara, você tem só um Ritrigum no time dele, só. Ui. Perdei. Opa. Segura. Segura que eu não perdi, não. Quê? Quê? Não entendi. Segura que não foi tão feio, não, galera. Foi tão feio, não. Como assim? Vai, galera. Valeu. Não. Calma. Não foi tão feio, não foi tão feio. Não foi tão feio. Também não conheço, não. Nem eu sei o que aconteceu. Matei dois pra quatro. Calma, galera. Calma. Tá acontecendo uma parada aqui muito estranha. Ô, por que ele piscou? Por que ele brilhou? Não gostei desse brilhar dele. Cê pegou até um Shine, ó. Pra que isso, ó. Peguei um Ganger of Shine. Quer dizer, olha o que acontece. Você usou hipnose? Ah, você usou hipnose. Ah, tá. Pra mim, tipo, ele virou e tinha matado, entendeu? Já acordou, porque ele é Playson. Nossa, cê tá me zoando. Não. Ai, galera. Ai, não, né, galera? Ai, não. Não, né, galera? Não. Ai. Tá. Não. É, Alvin. É, galera. Desolvou o Fly pra garantir, né? Porque senão não vai dar muito certo, não. Galera. Eu não quero nem ver. Três pra um e meio. Ok. Isso aí é um problema, já. Vamos dar aquela roxada. Toma de veneno. Ah, não. Segura, peão. Ah, não. Vai ficar nisso. Vai ficar nisso. Vai ficar até os... Vamos ver com o PPK primeiro. E se for... Nossa, gritou. É, pelo menos não perdemos feio, hein, galera? Pelo menos não perdemos aquela segurada de... É, galera. Agora começa a perder feio. É, o Swampers. Swampers... É, aguenta o golpe, né? Nossa, Ice Punch mataria feio, hein? Ice Punch Alvinho. Matou. BOOM! Ice Punch. Ice Punch mata... Morreu. É, ataque... Não vai ser assim, não. Não vai ser assim, não. Quero que seja assim, ó. Tarará. Ai! É, agora... Agora... Ataque primeiro, né? Hum? Pera, ataque primeiro ou ataque segundo? Vai saber. Ô, o seu... O seu zussu pra durar um round. Foi só pra zoar. Foi só pra zoar. Foi só pra zoar. É, vai zoar. Eu tô com 10 de vida. Eu quero que morra em um hit. Agora para, galera. Para tudo do Pokémon. Pressão. Aquilo é um Swampert, beleza? Qual golpe que eu atacar primeiro e pode matar ele no Insta Hit? Se eu não matar Insta Hit, eu perco o jogo. Ok. Tenho quatro golpes. Eu vou até o golpo, Alvinho. Alvinho, eu tenho... Raising, Gleam, Hyper Voice, Psic e Thunderbolt. Thunderbolt já corta. Que não vai funcionar no Swampert. Não vai... Ó. O Psic, eu não sei se o Alvinho deixou ele com SP a defesa baixo. Mas ele pode ter deixado. O Hyper Voice não vai... Na paz. Eu não sei. Agora é aquela decisão, né? Agora é quando vem, eu não uso o primeiro, tá? O que você prefere o que você prefere... Ai! Caraca! O mundo empatou! Foi um empate! Ganha aí, ganha aí, ganha aí. Não, não. Apareceu a ideia, Starquinhão, Pris-Monde Battle. Ah, é verdade. O seu caiu depois. É, acontece isso. Nossa, foi, foi, foi... Esse foi muito bonito, hein, galera? Foi... Agora, galera, vamos voltar para o menu. E a gente vai fazer o modo que é aleatório. A gente vai pegar para o camuza aleatório. Se chama aí, Alvinho. Chama. Alvinho vai convidar agora, galera. A gente vai pegar pokémons que a gente não conhece, que a gente não pegou... Não, conhece a gente conhece, né? Mas aí a gente pegou aleatoriamente para ver se a gente consegue fazer uma batalha legal. Vamos lá. Mas vamos cuidar, vamos cuidar. Nossa senhora, Alvinho, nosso senhor. Meu Deus, olha com o que você começa. Isso não vale, isso não vale. Acontece, acontece, calma. Não vale. Eita, eu vou dar um dano aqui, meu Deus. Aí a gente vê, né? Então, eu... Não é sobre esse negócio de dar dano. Amigão Gros... Eita, pega! O meu Grosdon não é Primal. É, Alvin. Isso aqui é demais também. O meu Grosdon não é... Gente, eu estava esperando um Primal Grosdon, não esse bicho, né? É, um Primal Grosdon que explodiu o meu Pokémon. Galera, eu estava muito esperando um Primal Grosdon. Juro para vocês. Aguentou, aguentou. Forte, forte. Ui. Ai, esse é o ruim do Hidropump. Deu um mês. Esse é muito ruim do Hidropump, galera. Mas agora a gente segura, né? Então. Segura. Opa, continua aí, por favor. Ah, não, viu? Ó, viu? Eu tenho uma raiva por tu. Minha velha. Agora eu vou tacar aquele gelinho. É, não ia botar um Pokémon que não aguentasse, né? Vai aqui, né? Ah, não. O cara não vai tacar um Solar Beam, não. Relaxa que não é segura. Segura aí. Lógico que segura. Galera, eu sabia, tá? Sabia que não ia pegar. Eu sabia que o Masquerain tem quatro vezes resistência, né? Por quê? Ah. É o seguinte. Ou ele morre um alto ou eu morro num segundo. E agora, Alvinho? Que maior requesta? Que isso? Beton Pass. Alvinho travou tudo, Alvinho. Que não tá... Sei nada. Não! Esse menino não! 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 Não esperava, não esperava, galera. Não esperava. Esse aí te salvou, viu, GTV? Esse Burn te salvou de uma maneira tão grande. Caramba, galera. Muito bonito. Foi muito... Sem sacanagem. Foi, foi, foi. Aí lá vem, lá vem, lá vem os pokémons sem graça, Alvinho. Foi bonito. Foi bonito, foi bonito. Olha o Pogoro. É, mas eu tô usando Fire Blast. Eu acho que daria mais dano. Mas tudo bem. Psique Ghost. Vem com a Victor Bell. Vem com a Victor Bell. O cara manda. Vem com a Victor Bell. O cara não usou um overheat. Ah, vai que, né? Ai. Cai. Opa, você lutou bem, bravamente. Não, ele tava com SP baixo. Metade, né? Ah, não. Boa, boa, boa. Mas eu falei, lutou bravamente. Foi bom, foi bom. Isso aqui. Agora é a hora, né, galera? Agora é a hora, né, povão? Um inseto lutador contra um inseto voador. E aí, povo? O voador ganha. O que que cês acham? O que que cês acham? Tana, né? Cadê seu bichão agora? Me dá uma intrigação. Eita, pegou, viu? Olha esse golpe. Ui, Fire Punch. Não! É, cara. Muito sortudo com isso, Jotinha. Pena que cê caiu, né? Alvinho. O que que cê caiu? Oi. Quem será que ganha? Ah, Jotinha, vê. Aí depende, né? Tipo, depende muito se você consegue ganhar desse carinha aqui, ó. Pessoal, deu ruim. Deu ruim. Aborta, abortar, abortar, abortar. Aborta. Aborta. Ei, abortar, abortar, garoto. Agora, ó, ó, a briga agora. Bum. Bum. Ai, ai. Não tem como. Obrigado, Heracros. Cê vai ganhar um presente no final do mês. Vai. Ai. Heracrosão. O cara veio de sementinha pra cima de mim. Nossa, agora é só tankar, galera. Tanca um round aí. Tanca um round. Só um round. Vai. Close com um bando novo. Vai. Nossa, eu não esperava. O bunny, o bunny, o bunny, o bunny, o bunny. Não, não. O bunny é pra ser primeiro. Só tem esse golpe mesmo. Vai dar dano mesmo, só tem esse golpe. Eu tô ficando sem... Segura. Tô ficando sem respetar. Galera, mas que eu venho... Segura, mas que eu venho o máximo que dá. Ai. 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 Para com isso. Eu fiz o link, Trey. Fiz que o link é assim mesmo. Cê sempre dá o máximo que dá. Oi. Como isso que vai dar dano? Ai. 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 Agora eu caí. Ai. Agora. E aí, galera. Segurou. Ai. Ai. Cai. Não cai. Nossa. Essa foi difícil, galera. Mas, bom. Eu já fui pro clipe que vocês tenham gostado. Por sorte, eu peguei uns pokémon melhores que o Djalvinho. O Grodon dele decepcionou o time dele todo. É. O meu futeu não era pra, irmão, galera. O Grodon que era pra brilhar não brilhou. Mas, então, é isso, galera. Valeu. Beijos. E até. Mais, please.